Senhores, finalmente tivemos aí novidades sobre Arena Breakout Infinity, nós tivemos aquele teste fechado, o beta fechado agora em maio e aí depois nós não tivemos mais nenhuma novidade, só que agora nos últimos dias a Morphan Studios, que é a desenvolvedora do jogo aí, decidiu revelar logo tudo de uma vez, trouxe um monte de coisa e vamos lá que eu vou trazer absolutamente tudo aqui pra vocês, ok? Já peço desculpas aí pela minha voz, como vocês devem ter percebido, ela não tá lá das melhores, tive uma gripe aí nos últimos dias, na verdade eu ainda estou bem gripado, mas a intenção aqui é sempre manter vocês bem informados, então vamos lá. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff e hoje, como eu disse, é dia de voltar a falar aqui sobre Arena Breakout Infinity, né? É um jogo super interessante, que eu já trouxe vários vídeos aqui a respeito e o que é mais importante aqui, que eu vou trazer nesse vídeo, é que foi revelada aí a data de lançamento em acesso antecipado, ok? Assim, totalmente de surpresa e vai ser agora, dia 13 de agosto, provavelmente eu devo estar soltando esse vídeo no 13 de agosto mesmo, então se você tá assistindo hoje, ele tá sendo liberado hoje mesmo aí lá no site oficial, ok? Ele já tava disponível pra pré-download desde ontem, mas hoje você já consegue baixar aí tranquilamente lá no site oficial do jogo, que é o arenabreakoutinfinity.com, beleza? Vai lá e baixa aí, tudo certo. Só que esse vídeo aqui é pra trazer, como eu disse, várias novidades e uma das principais, talvez, é que o jogo vai chegar com umas coisas bem interessantes aí. Vou listar todas aqui pra vocês, que foram compartilhadas aí pela própria desenvolvedora, que foram coisas que a própria comunidade pediu durante o período de testes aí. É muito bom a gente ver essas desenvolvedoras trazendo cada vez mais as coisas que nós pedimos, né? Afinal de contas, somos nós quem financiamos essa brincadeira toda. Então, parabéns aí pra Morphan Studios por estar trazendo aí todas essas mudanças baseadas no que a comunidade pediu, beleza? Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir. Vamos lá pra primeira delas, que é a questão de uma série de coisas aqui, na verdade, né? Novos itens, novas armas, novo boss, novos recursos, incluindo aí um que eu vi muita gente pedindo, que era a questão da Q-CAN e o modo espectador. Eu vi muita gente pedindo esse tipo de coisa. Uma outra coisa que eu vi muita gente pedindo foram novos idiomas. No caso, novos idiomas aqui pra gente, né? É o que a gente viu muito o pessoal pedindo foi o português brasileiro. O jogo fez muito sucesso aqui no Brasil e não tinha, né, essa localização pra aqui, nem nos menus, legendas e tal, não tinha nada. E aí eles decidiram trazer também, agora já está disponível todo em português, o que na minha opinião é, assim, sensacional. Como eu disse, pra comunidade brasileira era uma das coisas que mais pediam por aqui. Só que o campeão aqui de pedidos, com certeza, era a questão da otimização, beleza? Isso aí eu vi muita gente reclamando, porque, assim, os requisitos mínimos, eles já eram considerados meio altos, assim. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, os requisitos mínimos antes, nesse teste que ocorreu agora em maio, era uma RTX 2060. E muita gente reclamou. Agora, eles baixaram, otimizaram melhor o jogo e agora os requisitos mínimos pedem aí uma GTX 960, que já vai dar oportunidade pra muita gente jogar. Isso é uma verdadeira vitória, né? Então, fique esperto aí pra poder jogar. Atenção total contra os cheaters, né? Eles vão acompanhar bem de perto aí essa questão dos cheaters, segundo eles, inclusive. Eles estão implementando aí um sistema que vai, segundo eles, monitorar aí constantemente o comportamento irregular dos jogadores, né? Pra poder bater em cima mesmo desse pessoal que gosta de trapacear. E a gente sabe que esse tipo de coisa realmente acaba com jogos, principalmente se forem jogos free-to-play como esse. A possibilidade de ter a sua continuidade aí comprometida por causa de cheaters é muito grande. Então, é importante que eles deem atenção a isso mesmo. Tem mais novidade do jogo agora na Gamescom, que vai ser esse mês lá na Alemanha, né? Não sei quais são essas novidades aí, porque eles já mostraram um monte de coisa que eu já trouxe aqui pra vocês. Estou falando aqui a respeito ainda. Mas, segundo eles, muito mais novidades vão ser anunciadas na Gamescom. Então, ó, show de bola, né? Então, assim, pessoal. O Arena Breakout Infinity, pra mim, ele é um excelente jogo, ok? Eu sei que existe aí uma espécie de um hate. Tem muita gente que não gosta do jogo por ser uma espécie de cópia do Tarkov, né? Mas é aquela coisa. Tem mercado pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Foi um jogo que chegou, que abraçou muito o pessoal, até por ser um jogo free-to-play. Então, muita gente se interessou muito e tem jogado bastante. E o jogo tem feito sucesso. A verdade é essa, né? É um jogo que realmente foi muito inspirado em Tarkov, mas que fez de uma forma super interessante. E é importante que se diga que muitas coisas nesse jogo estão, inclusive, melhores que no Tarkov, como a questão do matchmaking, por exemplo. Então, né, vamos abrir o olho aí, porque, né, realmente ficar só chamando o jogo de cópia, de cópia, de cópia, e não reconhecer os valores que o jogo tem também é meio zoado. Assim, como eu disse, o melhor de tudo é que o jogo é free-to-play. Como eu disse, o teste de maio foi um sucesso, né? E esse jogo, ele tem tudo pra ser um dos melhores jogos do ano. Sinceramente, até agora, eu considero, assim pra mim, opinião minha, eu considero ele, até agora, como o principal jogo de tiro tático do ano, ok? E olha que a gente já teve muita coisa sendo anunciada esse ano, muito jogo saindo em acesso antecipado, a maior parte pro PC. Inclusive, esse jogo aqui, a gente tá aguardando aí o anúncio dele pros consoles também, que deve tá chegando em algum momento. Não foi anunciado ainda, mas deve tá chegando em algum momento aí. Então, assim, vamos ficar de olho, ok? Porque esse jogo é interessante, é bem maneiro, e como eu disse, essa questão da otimização, eles terem diminuído aí os requisitos mínimos, isso vai dar um upgrade ainda maior no número de pessoas que vão jogar, ok? E aí, o jogo tá super otimizado, a questão do frame rate e tudo mais, os gráficos legais, mesmo nas configurações mínimas. Olha, esse jogo vale a pena ser jogado, beleza? E, enfim, o sucesso dele, acho que tá muito na cara aí, de que vai ser grandioso, foi um jogo que chegou pra ficar, beleza? Então é isso, comenta aqui embaixo o que é que vocês estão achando aí de Arena Breakout Infinity. Comenta aqui e vamos conversar, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. E aí